Aumentando o próprio salário, aumentando o salário dos próprios ministros, quando a maior parte dos parlamentos ao redor do mundo diminuíram seus salários, a maior parte dos chefes de Estado e chefes de governo ao redor do mundo diminuíram seus salários, Jair Bolsonaro dobrou o seu próprio salário durante a pandemia. É contra esse escânio que a gente canta e eu quero ver agora bem bonito na Avenida Paulista, que é pra sair na televisão. Agora eu quero ver todo mundo cantando, quero ver se todo mundo sabe a letra também, quem foi nos atos, nos adesivar, já tá craque na divulgação. Vamos começar, só a capela, só voz, depois a bateria entra com tudo e vamos com vamos, hein? Ó, bolsonarista, miliciano, sua conduta é imoral. Fere os princípios da CF nacional. Olê, 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 vamos tirar o Bolsonaro do poder. Olê, 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 vamos tirar o Bolsonaro do poder. Olê, 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 vamos tirar o Bolsonaro do poder. Olê, 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 olê Vamos tirar o Bolsonaro do poder, mais alto! Bolsonaro está iniciando, a roubalheira do teu mito tá acabando. Sua conduta é imoral, pelos princípios da CF nacional. Olê, 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 vamos tirar o Bolsonaro do poder. Olê, 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 vamos tirar o...